Olá, olá amigos e amigas do blog O Calçadão. A gente está aqui em mais um cantinho de Ribeirão Preto para filmar para vocês um lugar interessante de vocês virem conhecer. Nós estamos aqui no campus da USP, vou dar uma panorâmica para vocês aqui. No campus da USP, está vendo? Aqui tem várias casinhas onde até um tempo atrás funcionários da USP poderiam morar. A região bastante tranquila, bonito no campo da USP. Depois a gente vai dar um rolê aqui pelo campus para gravar para vocês também. Mas eu queria mostrar essa sequência de casinhas coloniais que me parece que se chama Colônia Milanesa Antiga e pode ser inclusive construções da época onde aqui o campus da USP era a antiga fazenda Monte Alegre de produção de café. E essas são casinhas de colonos italianos, por isso Milanesa Antiga. Muitas das casas mais recentes aqui do campus da USP foram reformadas, acho que em 2011. Não é reformado, na verdade é restaurado, porque toda a sequência arquitetônica aqui, o patrimônio arquitetônico do campus é tombado. Mas esse conjunto de casas aqui, da Milanesa Antiga, ainda não foi restaurado. Me parece que tinha um projeto cultural para se fazer aqui, mas ao que parece não rolou. Aqui a casinha número 1, está vendo que elas são todas abertas, já bastante deterioradas, né? E seria muito interessante se algum projeto cultural pudesse acontecer aqui, está vendo? Você tem as casas abertas e uma sequência de casinhas aqui nessa região que seria muito interessante, né? De ter algum projeto aqui que pudesse inclusive trazer a comunidade Ribeirão Pretana para conhecer a história, né? E aqui seria um desses lugares muito bacanas. Vamos dar uma olhadinha aqui no quintal de uma delas para vocês poderem ver, né? Aqui uma garagem. Aqui o quintal, essa região aqui vai para o lado do lago, né? Está vendo? Aqui a região do quintal de uma delas e os quintais aqui na parte do fundo. E aqui a parte de mato. É como se morasse em uma fazenda, né? Mas seria interessante aqui não ter moradia, né? Seria interessante aqui ter realmente um projeto cultural que pudesse resgatar a memória desse lugar, né? E oferecer essa memória desse lugar para a população de Ribeirão Preto e da região que vem visitar o campus da USP, que é lindo e podia visitar essas casinhas aqui. Cada uma delas tem um projeto, um resgate histórico. Isso seria muito importante. Dá pena de ver a situação desse patrimônio histórico meio que abandonado, né? Como eu tinha dito, tudo isso aqui é tombado, mas na verdade, então não é reforma, né? É restauro. As casas mais novas, coloniais mais novas aqui da USP, foram todas restauradas há uns anos atrás. Mas ficou essa milanesa antiga para trás, né? Tinha um projeto cultural para ser tocado aqui, mas não andou para frente. Está vendo que coisa bonitinha? Eu tenho certeza que muita gente da cidade de Ribeirão Preto não conhece esse patrimônio e adoraria conhecer e adoraria ver isso aqui restaurado e à disposição da comunidade de Ribeirão Preto, né? Para o resgate da memória das colônias italianas da virada do século XIX para o século XX e como que isso aqui tudo funcionou. A Fazenda Monte Alegre é uma fazenda de café, uma das maiores do Brasil de produção de café. Depois a gente vai dar um rolê, a gente vai passar ali perto da Tulha. Existia até uma uma ferrovia específica para vir aqui buscar o café. Aqui tem a casa da sede, onde hoje funciona o museu, que parece que está reformado também. E você está conhecendo aqui o conjunto de casinhas coloniais. Se eu não me engano, aqui se chama Colônia Milanesa Antiga. Tem esse nome italiano exatamente porque eram colônias italianas. Então são 12 casinhas, todas elas numeradas e todas elas precisando urgentemente de restauro. Ambiente bonito, bucólico, tranquilo. Quem não gostaria de vir aqui numa manhã de domingo e ver isso aqui tudo à disposição, resgatando o patrimônio histórico, resgatando a cultura de uma Ribeirão Preto que não existe mais. Vamos dar uma olhadinha pela janela dessa casinha aqui, que é a casinha número 10. Olha a janela aqui, que gracinha. Esse conjunto arquitetônico, muito bacana. Vamos fazer força para que tudo isso aqui seja restaurado. que está meio escuro, mas você vê. Tem colchão, porque às vezes as pessoas vêm dormir aqui. Mas, vamos ver o fundo aqui. Passar pelo fundo e sair do outro lado. Está vendo? Aqui, tudo meio que abandonado. espero que tudo isso aqui um dia possa ser devidamente resgatado, possa ser restaurado e isso aqui possa ser entregue para a comunidade Ribeirão Pretana. então, se você ainda não conhece o Campos da USP, nessa pandemia está meio complicado vir aqui fazer caminhada e tudo mais, mas vale a pena vir conhecer o Campos da USP, a sua beleza, a sua história e dar uma passadinha aqui nessa vila colonial para você sentir de perto aqui a emoção e o sentimento de estar perto de um patrimônio histórico que remete a uma época importante de Ribeirão Preto. Mais um cantinho de Ribeirão que o blog Calçadão mostra para vocês e a gente volta em outro cantinho da cidade, em outro lugar bacana para vocês conhecerem todos os cantinhos, os bairros e as histórias da cidade de Ribeirão Preto que é onde a gente vive. Grande abraço aos amigos e amigas do blog Calçadão. Fui!